Major DreamHack 2014. Quem não lembra disso? Essa jogada é lendária. Se você não acompanhava a CS 2014, assim como eu, eu tenho certeza que mesmo assim você já viu isso daqui. É um pezinho que não é mais possível, mas enfim. É uma parada lendária. Esse time da Fnatic era um time lendário. O Loftmeister, para quem não sabe, antes do Coldzera ser o melhor do mundo em 2016 e 2017, o Loftmeister era o cara do CS e está indo super bem agora também na fase desse Major DreamHack. Essa jogada de scout, ele não estava usando nenhuma skin de scout. Era scout padrão do jogo. Mas existiu uma skin de scout dessa época que foi dropada exatamente nessa partida e no mundo 27 exemplares. Uma skin extremamente rara pela representatividade, né? E por conta da representatividade, a demanda é alta e a oferta é baixa, né? Como eu disse, existem apenas 27 no mundo. E eu estou falando dessa skin, essa SSG08 Souvenir, né? Lembrança. O nome da skin é Desvio. Por que ela é tão importante? Vejam só. Tem um adesivo dourado da Fnatic, um adesivo dourado da Team LDL-C, que, pô, eram os dois times que estavam disputando aquela partida. Tem um adesivo do campeonato, DreamHack 2014. No caso, as pessoas colocam também o adesivo do Olof. Porque nessa época, os itens Souvenir vinham apenas com três adesivos. Não tinha adesivo de assinatura do jogador. Então esse adesivo do Olof não é original desse Major. Ele é de Colom 2016. Ele é foil, porém pela cor do adesivo, pela cor aí do símbolo da Fnatic, que parece um adesivo dourado e combina demais. Então todos colocam esse adesivo. Cara, não sei se vocês ainda entenderam como que essa skin tem um significado importante dentro do CSGO. Eu tenho uma das partidas mais emblemáticas do CSGO por conta de uma das jogadas mais emblemáticas de um dos jogadores lendários do jogo, usando uma Scout, a skin Scout, dropada. Durante essa partida, um pacote de lembrança. Traz aí adesivos dos dois times que estavam disputando a partida do campeonato. Não tem um adesivo do Olofmeister, mas existe um adesivo de outro Major que combina perfeitamente. Como eu já disse, 27 existem no mundo, sendo apenas quatro Factory New. E agora eu vou atrás de uma skin dessa, porque não é a skin mais bonita, mas é uma skin que significa muito aí pro CSGO. E eu quero uma dessa. O preço, eu chuto que devem cobrar aí, no mínimo, 3 mil dólares. No mínimo, 3 mil dólares. Talvez mais. Houve boatos de pessoas que conseguiram vender por 5 mil dólares. E é muito. É muito porque, só lembrando vocês, Essa SSG Souvenir Factory New comum, sem nenhum adesivo importante, um adesivo sem nenhuma representatividade, custa 60 reais, tá ligado? Então, pra uma mesma skin, 60 reais, chegar assim como o Dolores, é porque ela realmente tem uma história por trás. E é essa história que eu apresento pra vocês hoje. Se você gostou, se inscreve no canal. Vídeos desse tipo, relacionados à CSGO, todos os dias aqui no canal Faixão 367. Falou! E aí